Essa é a sua tela para a ativação do serviço de e-mail da Hostnet. E para você que é cliente, você tem duas opções para utilizar os seus e-mails. A primeira é utilizar o serviço Ultra-mail oferecido pela própria Hostnet. Lá, todas as suas mensagens serão armazenadas e gerenciadas dentro dos nossos próprios servidores. E isso inclui também o backup constante das suas mensagens. Porém, se você não quiser utilizar o Ultra-mail da Hostnet, tem a possibilidade de habilitar dentro da sua conta o uso do serviço de e-mail oferecido pelo Google. É importante dizer aqui que caso você escolha o serviço do Google, você estará sujeito a todas as regras de funcionamento desse serviço. Inclusive, se algum dia suas mensagens forem perdidas ou o serviço começar a ser cobrado. A primeira vez que você acessa o seu serviço de e-mail, você tem todas essas informações que eu acabei de falar, resumidas aqui. Logo abaixo, você vai escolher qual dos serviços optou utilizar. No meu caso aqui, eu vou habilitar essa conta com o Ultra-mail. Caso você queira habilitar com o Gmail, marque essa opção, clique em ativar. É importante saber que para utilizar o Gmail, você precisa ter uma conta no Google Apps. Para isso, clique sobre esse link antes de fazer esse procedimento. Nesse site, você vai poder utilizar o Google Apps e vai ter o seu login e senha e a chave para a ativação do serviço. Após ter essas informações, você já vai poder habilitar com o Gmail. Como eu disse anteriormente, eu vou exemplificar a habilitação direto do serviço Ultra-Meio da Hostnet. Clicando em ativar, um aviso mostra que a operação foi realizada com sucesso e a partir de agora, você já pode utilizar o seu Ultra-Meio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho